Fala galera, aqui é o Abit, no vídeo de hoje estou trazendo o primeiro e o mais famoso jogo.io lançado, Agar.io Esse jogo vocês perdem demais aqui no canal, faz muito tempo que eu não trago, só que hoje eu resolvi trazer ele num modo diferente, cara Tá muito famoso os jogos Battle Royale, e quem imaginou, os caras lançaram o Agar e o Battle Royale, mano Você vem aqui, você escolhe qual o modo de jogo que você quer jogar, e aqui tem o Battle Royale Então chega de enrolação, bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, antes de começar a partida a gente tem que esperar os outros jogadores entrarem Tem um pouquinho de lag, porque o server é americano, vamos esperando aqui e vamos ver quantos jogadores que vão entrar para disputar contra a gente Esse jogo aqui é muito legal, eu estava jogando, então imagina ele na versão Battle Royale Eu confesso que eu não joguei nenhuma vez ainda, eu estou jogando de primeira aqui para testar junto com vocês Começou? Começou, é eu contra 22 pessoas Vamos pegando as massas, vamos crescendo Hoje eu estou aqui com a bolota galinha, cara Olha isso aqui, parece uma galinha, um pintinho, sei lá Caraca, eu tenho demais, vamos pegar, vamos pegar Eu não posso relar nesses negócios aqui, porque esses negócios fazem eu explodir Isso daqui, se eu relar isso daqui, eu explodo em vilos pequenininhos e depois eu só me ferro Olha, tem um cara aqui, pode tentar pegar ele, mano Ih cara, beleza? Eu estou maior que você Mas eu vou deixar quieto, não vou tentar pegar ele agora Eu vou aproveitar para ir crescendo, crescendo, crescendo O que é isso, cara? Brigadão aí Olha lá, valeu demais, cara O Ok me deu um monte de massa, estou gigantesco Ele não é meu amigo, cara, nem conheço esse cara Só sei que eu estou gigantesco, eu quero ver alguém conseguir me pegar agora, mano Olha, não tem a colocação, não fala quem está em primeiro lugar, quem está em segundo lugar Mas eu sei que eu estou grandão, estou com 303 de score E mano, vamos pegar daqui Daqui a pouco a fumaça vai começar a vir Então tem que ficar esperto Vou aproveitar aqui fora da fumaça, porque com certeza a galera está todo mundo lá no meio do círculo E eu que sou loucão, fico arriscando a minha vida Estou aqui, loucão, fora do círculo Ó, agora vai começar a fechar a área Agora vai começar a vir a fumaça E eu já vou correr já para dentro do círculo para eu não morrer Ó, e está vindo a fumaça, cara Agora eu tenho que ficar bem espertão Eu sei que eu estou gigantesco, então não estou com muito medo Estou de boa Eu e a minha bolota de galinha estamos de boa Ó, está vindo o bichão, velho Ixi, mano, lá veio o negócio Caraca, velho Eu não sei se eu ficar dentro da fumaça Se eu começo a morrer aos poucos, igual nos Battle Royale Ou eu relo e já morro na hora Eu acho que eu começo a morrer aos poucos Vamos vendo aqui, parece que não tem Tem pouca gente jogando, tem 13 pessoas vivas Ó, está diminuindo Mano, certeza que tem um monte de cara gigantão Esses caras são tudo viciados Eu que não jogo quase nunca a gara Eu jogo bem pouco Eu não sei jogar direito Eu sei que em barra de espaço você se divide E apertando o W você joga uma massa, ó Para o teu inimigo E ele vai pegar Você voa em cima dele E pega a massa dele Se eu apertar a barra de... Eita Esse cara está maior que eu Caraca, velho O cara está muito grandão Só que se ele se dividir Ele não consegue me comer Então ele vai tentar me comer desse tamanho mesmo Só que ele não vai conseguir, mano Galera, se você gosta de vídeos assim Se você quer que eu traga mais vídeos de jogos.io Se você gostou de Agarro Battle Royale Comenta aí embaixo Deixa aquele like Para eu continuar aí trazendo vários vídeos de jogos.io E de Agarro Battle Royale Fechou? Você, meu amiguinho Mano, a minha estratégia vai ser ficar grandão Eu não vou me dividir não Porque depois esses caras... Esses caras grandão vão me pegar Ó, a área safe diminuiu mais ainda Tangle Cedar Esse cara aqui eu consegui comer Uh, tá vindo Não Caraca, eu tenho que ir para a zona safe Tá o Lucas ali em cima Lucas é BR Então quer dizer que tem BR aqui Vai, 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 vai Caraca, velho Que lag Olha, ele se dividiu Vamos pegar, vamos pegar Viado, o cara pegou a massa Você vai conseguir comer ele? Não consigo Mano, olha o cara está gigantesco, velho Eita Está diminuindo, velho O que é isso? Ô, louco, mano Nossa Se você relar na fumaça Você se divide E fica pequenininho Então, mano O objetivo desse jogo É você ficar bem no meio da zona safe Porque do nada vai vir a massa Vai dividir todo mundo E o maiorzão vai ganhar Consegui ficar em quinto lugar Bora voltar Beleza, galera Estou aqui de volta com o Agar e o Battle Royale Vou esperar a galera entrar, mano Ué, agora eu quero vencer Consegui ficar em quinto lugar na primeira partida Eu nunca tinha jogado Então eu não estava sabendo nem como funcionava Agora eu estou aqui para vencer Beleza? Começou a partida E vamos correr Vamos pegar um monte de massa Crescer rapidão E tentar sobreviver o máximo possível E se possível vencer a partida Mano, no começo você tem que correr Pegar o máximo de massa possível Senão você vai morrer rapidinho Esse jogo aqui é um jogo de sobrevivência Como qualquer Battle Royale Então, velho O último a sobreviver Vai vencer Mano, já tem um cara gigantesco ali Totalmente dividido Não consegui entender esses caras Só sei, mano Que no final Sempre tem um gigantão Que ninguém sabe Como que o cara conseguiu tanta massa Vai lá e come todo mundo E vence a partida Ó, só tem 10 pessoas vivas Não tem tanta gente jogando aqui O Agar e o Battle Royale Então eu tenho obrigação De ganhar esse jogo, velho Que que é isso? Cadê a galera, velho? Sumiu todo mundo Todo mundo está com medo de mim aqui O gigantão A bolota gigantesca aqui Olha lá Olha lá, mano O cara está gigantesco aqui, velho Olha aqui esse cara, velho Esse cara está muito grande, cara Eu não consigo nem... Ai, caraca, mano Que cara rápido Querido, velho Vamos fazer expectante Para ver a galera Olha isso, mano Esse cara aqui vai ganhar Com certeza Esse lagartão verdão aqui, velho Vamos ver Vamos ver quem vai ganhar Eu falo que é o lagartão verdão Porque ele está Ele está maior que todo mundo, velho Só se o King ali Conseguir comer o Sunwars Daí Vai morrer Não 4 pessoas vivas Está fechando Olha lá Do nada Começa a fechar tudo, velho Olha isso Ah, não Não fecha tudo Que loucura, cara Eita Não acredito nisso, velho Os caras estão todos parecidos O King fica no meio Ganhou Ah, não Tem um cara ali ainda, velho O lagartão verdão ganhou Mano Vamos para outra partida Vamos ver minhas skins aqui Eu tenho umas skins nada a ver, né, velho Gostei do mundo Ou da galinha Mundo feliz Super galinha Mundo feliz Super galinha Vou com a super galinha Bora dar um play Pô, mas tem muito pouca massa aqui, cara Não tem massa aqui Olha o Alvaro E você, meu amiguinho Esse amiguinho aqui eu consigo pegar ele O Alvaro acho que está maior que eu, hein Desse viado Ó, vai começar a vir a fumaça E eu tenho que vazar logo E aí, você, meu amiguinho Eita, Alvaro O Alvaro é fantástico do jogo, cara Vou pegar esse cara aqui, mano Caraca, mano Que skin esquisita desse cara Ó Ó Eita Tá vindo um monte de gente Meu Deus do céu Corre desse cara, velho Vou ficar aqui Em volta desse negócio aqui, mano Esse vírus aqui, ó Caraca, velho Olha, tem gente viva ainda Morri Mano Caraca, velho Vou voltar Não deu sorte a super galinha Vou com o mundo feliz de novo Não guarda aquela aranha Nada a ver com a aranha Ai, seu viado Olha o cara Cresceu pra caramba, velho Olha isso Que legal, velho Não sabia que tinha essas coisas Não, mano Não vai me comer, não Caraca, o negócio expeliu um monte de massa mesmo Que legal O cara pegou antes de mim, mano Ó Então o segredo desse jogo É você vir do lado dessas bolotas aqui E ir pegando toda essa massa, velho Olha isso Caraca, mano Tô gigantesco, velho Sou uma bola gigantesca Se eu relar ali Eu morro Tô na zona safe já Doze pessoas vivas E, mano, certeza que tem um cara gigante Eu não consegui comer ninguém ainda, velho Olha esse cara aqui Olha lá, esse cara ali Ele tava pequenininho Agora tá gigantesco, velho Esse cara aí quase me comeu aquela hora, né Não, seu tongão Eu não vou pra cima do céu, não, cara Eu não sou besta Galera, se você gosta de vídeos assim no canal Deixa aquele like, fechou? Deixa aquele likezão Pra continuar trazendo vídeos de jogos.io Esses jogos que vocês gostam demais E, galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Bolota feliz Por quê, mano? Porque eu tô com essa bolota felizaça aqui, mano Puta de um sorriso Então se você assistiu o vídeo até aqui Se você tá gostando do vídeo Comenta aí embaixo nos comentários Bolota feliz, fechou? Agora eu quero comer esses amigos aqui, ó Porque esse maluco aqui vai me dar bastante massa Vem cá, meu amiguinho Caraca, velho Não, sai fora, mano Ai, comi, boa Não, agora eu tenho que fugir Eu consegui comer o cara, só que agora, mano Eu tô dividido e não tô tão grande Para, cara Sai daqui, mano Não Viado Ai, 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 ai Ai, ai, ai、 ai, ai Uff Meu Deus do céu Não, 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 não Ai, que joguinho difícil, véi Galera, seguinte Esse é o jogo Agario Battle Royale Mano, é muito legal esse aqui Não se esqueça que o link do jogo está na descrição Se você quiser jogar Desce na descrição Clica lá Vai redirecionar para esse site Nossa, você vai jogar, beleza? Galera, é o seguinte, me siga nas redes sociais Me siga no Facebook Entra lá na minha página do Facebook Me siga no Instagram Entra no meu Discord, que é lá que eu aviso quando eu for jogar Galera, muito obrigado por assistirem Aquele abraço, valeu e tchau